Renda com o YouTube em 30 dias. Pessoal, estava ajudando, até vou mostrar pra vocês aqui, um mentorado de um outro projeto, tá? Que tá começando aí o canal do YouTube. E ontem ele me enviou uma mensagem que fez três vídeos sem aparecer, tá? Fez três vídeos sem aparecer e já começou a dar visualizações, tá? Na verdade ele fez uma semana, né? Ele fez, vou mostrar pra vocês, ó, 18 visualizações ali. Há três dias, ou seja, ele começou o projeto dele há quatro dias, ó. Os três porquinhos e tal. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo histórias pra crianças, tá? Que é o negócio dele, no sentido dele é pai, né? Então ele vende um lifestyle de pai e aí ele tem esse produto aí, que é um canal do YouTube que dá alcance porque é história pra criança, tá? Só que já tá dando visualização. Eu disse, cara, incrível, né? Eu nunca consegui com três vídeos num canal do zero, sem nunca ter gravado um vídeo pro canal ter resultado, tá? O meu demorou muito mais, mas já que o teu tá dando show. Só que, gente, aqui é interessante a gente entender que é o seguinte. Dá pra ter resultado em 30 dias? Sim. Dá pra ter resultado em cinco dias. Sabe por quê? Você tem que usar as outras formas de renda do YouTube. Porque vamos lá, gente. As pessoas que criam conteúdo, elas não criam só por causa do AdSense, tá? O AdSense é a remuneração do YouTube. Não criam. Elas criam por causa do negócio do YouTube. Quando você entende que o seu canal é um canal de mídia, você entende onde tá o dinheiro. Eu faço por causa do AdSense? Sim. Isso me garante cinco, oito mil por mês aí, né? Nos canais, tá bom. Dá pra, né? Se nada mais acontecer na minha vida, se eu passar o mês inteiro dormindo, tá bom. Mas o melhor está nos outros produtos que você vende pelo teu canal. E quando eu digo vender, não precisa ser vender, vender consultoria, mentoria ou produto. É você indicar. Quer ver um exemplo? Olha só. Eu fiz um vídeo pra Argentina. E eu mostrei que eu tava levando meu dinheiro no Nomad, que é um banco digital. E aí eu botei o link. Gente, olha só como é legal no Nomad. Foi assim que eu fiz. É assim que eu levei. Tá aqui o link pra vocês. Eu fiz a mesma coisa com o Wise, que é o outro banco. Olha, eu tô levando dinheiro, tá aqui pra vocês. As pessoas abriram conta e eu ganhei por indicação. Nós tivemos o RecargaPay. Eu fiz a mesma coisa. Pessoal, é assim que eu pago meus boletos. Olha só que legal. Querem pagar o de vocês também? Tá aqui o link. A pessoa ganhava dez reais quando baixava, por usar o meu nome. Eu ganhava dez reais. Eu fiz uns quatro mil reais. A XP me procurou porque viu que eu tinha feito um vídeo deles no YouTube. Olha bem. Eu tinha um canal pequeno no YouTube e eu fiz um vídeo mostrando como era a operação por dentro da XP. Eles me procuraram. Olha, vamos fazer uma parceria? As pessoas que abrirem com o teu link, tá? Você vai ganhar cinquenta reais. Eu fiz uns quatro mil reais. Vídeos com pouquíssimas visualizações. Esse vídeo aqui, você vai ver, ele vai ter o quê? Sessenta, oitenta, cem visualizações. E certamente ele vai me trazer algum aluno que vai entrar na imersão YouTube Travel que nós vamos ter nesse sábado. O que eu quero te dizer aqui? Crie o conteúdo para ganhar dinheiro com o YouTube, tá? Isso é fantástico porque isso é renda passiva, né? Lá na frente você vai estar ganhando de um vídeo que você fez lá atrás. Mas não é sobre isso. E sim sobre você criar o vídeo do jeito certo para que você possa indicar produtos, para que você possa fazer acontecer. Por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês aqui, vídeo com vinte e seis visualizações há treze dias atrás. Se quisesse, ele poderia indicar livro. Se você quiser comprar esse livro, tá aqui. Se ele quisesse, ele poderia indicar essas plataformas de streaming, que é de áudio. Olha, você que quer receber o audiobook, tá aqui. Nove e noventa, dezenove e noventa, começa grátis. E aí, ele sendo afiliado, só o fato da pessoa se cadastrar lá, ele ganha alguma coisa. Ou se a pessoa comprar na Amazon, ele ganha também. Ou seja, quando você faz o vídeo do jeito certo, sabendo o que tem que ser feito, você consegue ter resultado. Qual é o problema? É quando a pessoa não tem essa intenção que eu estou te falando aqui. Eu errei, gente. Eu faço vídeo há quase dez anos, mais de dez anos. Mas ninguém me falou dessa intenção. Marrone, todo vídeo tem que ter uma intenção. Nesse vídeo que você está fazendo, a intenção é qual? Ah, é ganhar dinheiro com AdSense. Tá, então o teu título, a tua capa, tudo vai ser focando nisso. Não, Marrone, esse aqui, o meu objetivo é vender a minha mentoria. Legal. Então, o vídeo tem que ser para a mentoria. Não, aqui eu quero mostrar, eu quero vender afiliado. Eu quero vender para as pessoas baixarem lá o aplicativo e tal. E eu ganhar com isso. Legal. Então, tem que ter a intenção antes de gravar o vídeo. O que eu vejo a pessoa fazendo? Ela vai fazendo. Ela diz, ah, clica aqui, curte aqui. Não é isso, tá, gente? O trabalho com o YouTube, ele é mais inteligente e menos braçal. É muito melhor você fazer um vídeo por semana do jeito certo. Gravando, botando uma capa, colocando um título, estudando o tema para fazer no hype certo, do que você gravar todo dia uns vídeos que não vão ter resultado. Pensa nisso com carinho, porque eu tenho visto esse problema, tá? Marrone, eu gravo todo dia. Tu vai ver o vídeo da pessoa. Não tem capa. O título tem erro de português. Faz uns assuntos que só a pessoa quer ouvir, entendeu? E aí, gente, aqui é muito interessante porque é o seguinte. Quer ver uma coisa? Olha só. Aqui é um canal sobre historinhas, tá? É um canal sobre historinhas que me passa a entender que quem mostra essa historinha é o pai. O pai ou a mãe senta com o filho lá e mostra a historinha. Só que se esse aqui é um canal para historinhas de crianças, será que não dá para falar, fazer um vídeo sobre um clube de assinatura de livro? Olha, gente, esse aqui é o clube que nós usamos aqui em casa e tal. Ele tem esses livrinhos. Olha que legal. O Pedrinho adora. Se você quiser assinar o seu com desconto, tá aqui o link. A pessoa assina e você ganha dinheiro. Você tá entendendo? Simples. Vai ser natural. A pessoa que olha todo dia uma historinha para o filho naquele mesmo canal, o dia que aquele canal indicar uma coisa, a pessoa compra. É natural, gente. É assim que funciona. Olha como é que é a televisão. Eu, de vez em quando, ligo a TV da tarde, no meu café da tarde, eu ligo, deixo rolando ali alguma coisa. No meio dos filmes, as coisas, o que aparece de propaganda? Ora Pronobis, não sei o quê, o Obafone. Por quê? Tá dando um filme para pessoas mais velhas, aparece um telefone para idoso. O idoso olha e fala, cara, interessante isso aí. Agora, quando você conecta no horário errado, na mídia errada, é um problema. Gente, pensem nisso com carinho, porque eu tenho visto que esse é o maior problema da galera, tá? É não saber o que fazer e aí fazer de qualquer jeito. Fazer de qualquer jeito é bom para você começar, mas não é isso que vai te manter no jogo, tá? Sábado agora, gente, nós vamos ter a imersão YouTube Travel, tá? É uma imersão que eu vou te ensinar. Tudo o que você precisa aí. As ferramentas, as monetizações, né, que eu comentei com vocês, e como transformar o teu canal em uma fonte de renda passiva, tá? E ela ainda está com desconto no valor de R$150, vai ser agora, sábado, às 9 da manhã. Se você está assistindo esse vídeo depois, fica tranquilo. Dá uma olhada aí na descrição que vai ter algum vídeo da próxima turma, tá bom? Não vai ser o mesmo preço, obviamente, né? Mas tenho certeza que tem tudo o que você precisa para começar no YouTube. Principalmente para você que quer vender passagens, principalmente para você que quer vender milhas, que é um mercado incrível esse mercado de viagens aliado ao YouTube, tá bom? Conta comigo, hein? Um abraço, até a próxima e valeu! Um abraço, até a próxima e valeu!